Hoje vamos ver um personagem aqui, o Antonov, The King of Fighters, fica aí E aí, como é que vocês estão, beleza? Seguinte galera, hoje vamos assistir o trailer do Antonov, só na semana passada esse trailer, beleza? E eu confesso pra vocês que eu sou da velha guarda, o qual diz que The King of Fighters acabou no 98 Nunca ouvi falar desse personagem Se você curtiu The King of Fighters, do 98 em diante e sabe desse personagem que ele apareceu em outro The King of Fighters Parabéns, você é um privilegiado, porque eu de verdade parei no 98, você sabe muito bem disso, beleza? Eu sei que uma ignorância é isso, tá galera? Mas vamos lá, eu sou da velha guarda, é isso Portanto, vamos ao trailer do Antonov, The King of Fighters aí, beleza? Tela cheia, 3, 2, 1, play Vamos ver, vamos ver se me convence Nossa, o tamanho do cara já, logo de cara, né? Ah, pelo estilo dele deve ser... Deve ser lutador de... Vale... Como que chama, né? Vale tudo, porque não, né? Luta livre, né? Nossa, tem um cara cabeça de dinossauro aqui, cara Não lembro nenhum desses personagens aí, de verdade Eu acho que esse personagem podia ter uma voz mais grossa, né? Pelo tamanho dele, podia ter aquelas voz, sabe? Aquela coisa Acho que aí é mais da hora Tá, mas tem uns golpes fortes, assim, né, cara? Personagem pesado, né, cara? Mas senta a porrada mesmo, né, cara? Senta a bicuda, a porrada Pode ser legal o efeito quebrando vidro Ó, já pulou Já dá aquela finalizada, né? Vamos lá, galera O que eu achei desse personagem aqui? De verdade, galera De coração, vamos ser sinceros A SNK tem muito personagem Na minha opinião, podia ter colocado Outros personagens Não sei, cara Esse personagem não me chamou atenção, não, cara Não me chamou atenção, não Tudo bem que ele é um personagem que ali Não tem, pelo que eu vi aqui Não tem magia, alguma coisa assim do tipo Então é o tipo de personagem que Se ele grudar perto do seu personagem, meu amigo É porrada, entendeu? Bicuda e sua vida vai pro brejo Entendeu? Mas, de verdade De verdade Eu não sei A galera que manja jogar com ele Se já teve um The King Eu não sei É ignorância minha Confesso pra você, tá? Mas Essa galera que Joga com personagens que não soltam magia Como, por exemplo Você pega um Clark Você pega o Gorodaimon E agora um desse aqui Sei lá Outro, assim Beleza? E Os caras jogam muito É fato A galera sabe jogar muito bem Com esses personagens Mas Mas de verdade Aí você olha um personagem desse É que nem um cara desse tamanho Com essa voz, cara Tipo assim Tem tanta voz Assim Que eu acho que poderia combinar melhor Com esse personagem Entendeu? Olha lá Olha a vozinha dele de novo Agora, agora, agora De verdade Podia ter colocado Sabe aquelas vozes Daqueles animes Assim, ó Que o cara chega Sabe aquela voz mais assim Eu acho que ficaria mais de acordo Com o personagem Mas tudo bem Tá aí O personagem é novo Novo? Se é novo ou não Não sei Pra mim é novo Eu parei em 98 Então esse personagem foi meio novo Tô nem em Certo? Não sei se ele teve em outro The King Se teve também Não é um personagem Não ia chamar minha atenção E não filmou atenção agora também não Design do personagem Não sei O santo não bateu Desculpa, galera Tá bom Desculpa O santo não bateu Não rolou Eu acho que a SNK Tem tanto personagem Da hora Que podia colocar Que não colocou Mas tudo bem Deixa pra lá Enfim Tá aí Antonov pra vocês Espero que vocês tenham gostado Porque eu Não rolou não De verdade E é isso Amanhã Três horas da tarde Tem mais vídeo Então se inscreve aí Se quiser deixar o like Deixa Se não quiser deixar Não tem problema Beleza? Tamo junto É isso aí Muitíssimo obrigado Valeu Falou